. 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 Futebol de... Não, é futebol de Fê bem, é juvenil mesmo. Aqui, ó, peguei tudo, filho, peguei tudo, ó. Ô, para de passar na frente da câmera, fazendo um favor. Não, é, foda-se. Juiz imparcial. Dá no gol, rei, dá no gol. Você também dá no gol. Pega esse fake domínio. Pusta. Red! Boa pra caralho! Red! 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 Está 0 a 0 essa bola ainda, né? Ei, ei, ei! Coitou na hora ele depende de mim. A pita, a pita, a pita! Fala, nossa! Misericórdia! Meu merda! Olha lá, foi gol, professor! Não, só a pita foi falta e bagulho importante, ó. Olha que bola! Rapaziada, eu que tô apitando, pra quem não entendeu, tá? Porque o Viana conseguiu esquecer três apitas em casa. Mano, que futebol de cadeia, viado! Meu amigo! Tá jogando pra você, ó! Ó, agora você apita, ó. Antes de apitar, vai, ó. Ó, substituição! Nossa senhora! Nossa senhora! É bom! Fala, fala dela, eu quero que fala! Olha o outro, meu Deus do céu! Bate no gol! Olha o goleiro! Mano, aquele moleque tá jogando droga, foi o gol! Ó, professor! Ó, professor! Mano, aquele moleque tá jogando droga, foi o gol! Meu Deus! Meu Deus! Faltou um minuto e pouco ainda Aí já era, só pegar o nosso Aí ó, Guilherme e câmera mesmo Eu sou câmera, eu apito Apita, 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 apita Apita moleque do caralho Pode ir, pode ir, pode ir Bateu, chutou Vem agora pra voltar, foda-se Ai vagabundo é foda mano Viena, deu graças a Deus, acabou Acabou, acabou Último lance Viena Boa meu goleiro Nossa, hoje meu pulmão vai pro saco Hoje meu pulmão vai pro saco Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Põe no vídeo, pode pá. É no vídeo, Viu. Sai filmando. É a Thumb, é a Thumb. Tem a Thumb. Tem a Thumb aqui, ó. Bota o câmera ali pra tirar a Thumb. Não, pode pá, então. Nossa, chave demais, parça. Não, esse bagulho aqui vai... Não, 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 bota na Thumb. Isso aqui vai entrar no vídeo. Não, vai, pode pá, então. Então pode pá. A Thumb do vídeo vai ser essa daqui, ó. Vai, vai. Aê, Gê, aê. Rendeu já. Pode pá, já fiz a Thumb. Vou mostrar pra vocês depois. Pode pá, então. Nossa, no vídeo vai ficar estouradão, pai. Nossa, de verdade, esqueci. Eu sou o cameraman. Ó, vocês vão ver o melhor cameraman do Brasil, cuzão. Ah, os caras não respeitam o juiz, mano. Não tem respeito nenhum. Fala aí pra eles, mano. Não tem respeito algum, mano. Vai, desgraçado. Vai, desgraçado. Olha, esse maluco aqui é ruim, mano. Não consegui dominar a bola, parça. Olha que ruim. Ah, sai da frente, mano. Pelo amor de Deus, hein. Eu? É. Aaaaaaaaaaah. Vai, caralho. Perdi. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. Oxi, oxi, oxi. O cameraman aqui tá por nova diretoria. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Linda bola. Vai, caralho. Pô, sai da frente, fazendo favor. Ué? Vão pegarem mais perto isso daqui. Vão pegarem mais perto isso daqui. Vão pegarem mais perto. Vão pegarem mais perto. Pô, sai da frente aí, ô! Foi gol? Meu Deus. Foi gol? Meu Deus. Pô, sai da frente, pelo menos. Pô, sai da frente, pelo menos. Aí. Pô, sai da frente, pelo menos. Pega essa marra, olha lá. Ai! Dá no gol, Rei, dá no gol, Rei. Caixou, fala dele. A bola segue ali, olha. Por quê? Ah, ele vai diminuir porque... Ai! Acho que sim. Na hora que ele virou, eu fiz assim, olha. Não der, quando der 20 segundos eu acalto. Não foi gol, hein? Não foi gol, hein? Não foi gol, hein? Não foi gol, hein? Não foi gol, hein, mano? Não foi gol, não, hein, mano? Olha, 5 minutos então, foi. Lindo, lindo, lindo. 5 por 5, 5 por 5. Porque senão não dá tempo, tio. 5 e 3 e meio, vai. 3 e meio. Olha o jeitão do Japa. Depois que eu grito um moleque desse, eu sou ruim, mano. Esse é o clássico? Ah, o bordão é atacante que a gente tá fazendo. Ai! Retirando o Japa. Ei! Ai, Japa, jogando de relógio. Que time of the ball? Pô, o Japa não é da sala desse moleque, é? Ele é do terceiro ano. Tá todo mundo emprestado, é uma maravilha. Eu não posso jogar, sabe? Não, mas você quer jogar, rapaz. Pô, eu vou jogar pelo menos um. O jogo não tivesse fazendo nada, tá ligado? Pode passar, pode passar. Por exemplo, os dois eliminados. Deixa eu jogar com alguém aí, meu. Cê fera. Olha lá. Vai pegar todas. Vai ganhar sempre. Então fica, então. Alguém tira esse batalho do Greyflop. Ô, não dá, eu assusto demais, mano. Tá maluco, rapaz. Não, 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 rapaziada. Vou avisar agora. Ó o Veno, tá louco. Ele tá louco. Tá louco na droga. Veno tá louco na droga hoje. Falei, rapaziada. Ele veio alcoolizado. Não dá pra te apitar. Como? Por isso que ele nem tá apitando. Por isso que ele nem tá apitando. Olha o gol. Ele encaixa todo, filho. Esquece. Ai, se passa, mano. Ô, não tem como virar a viada. É muito rápido isso. Nó sozinho, é só fazer. Tá bom. Fica aí agora, cara. Fica aí, pai. Fica aí, pai. Caralho. Droga zero. Droga zero. Quanto é quanto? Quanto é quanto? Que louco? Não, foi 5 minutos, já. Ô, caralho. Ô, caralho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Para roubar os moleques, viu? Aê, caralho. Errou, hein, Paulo Pinto? É, caralho. Nossa, que virado, mano. Não, 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 não. Fora da área pra caralho. Nossa! Não foi nada, vai, vai. Não foi nada. Foda-se, segue. Olha o Vianna, olha o Vianna! Acabou, acabou, acabou o Vianna, acabou! Ai! Nossa, tomou na mente! Ai! Parou, 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 parou! Foi foto aqui, já! Olha o Vianna falando, vou deixar, eu rodo pra vocês! Tá com essa brincadeira! Tomou um rolaço! Você filmou? Por isso que eu não parei! Pra frente, família, pra frente! Meu Deus do céu! Juiz imparcial, foda-se! Para, Japa! Japa! Olha o Japa, linda do Japa, filho! Para, Japa! Japa! O Japa é... Para, Japa! O Vianna! Graças a Deus!